Ok, meninas, eu comecei a gravação focando aqui nos cartões para dar uma dica de como você pode começar sua produção mais rápido, uma produção maior. Tipo, eu nunca começo só passando base em um adesivo, entendeu? Eu sempre começo passando base em uma boa quantidade. Eu garanto que passe de 50. Então, eu queria começar mostrando para vocês isso aí e já deixando a dica. Sendo que ontem eu já deixei passado base uma boa quantidade de adesivo para poder fazer hoje. Ontem eu estava tendo um filme e de repente me deu essa ideia de modelo aqui que eu não faço já há muito tempo. E aí eu gosto de fazer um montão porque assim eu tenho variedades, né? Então, deixei passado base nessa quantidade aí e já está bem adiantado, são 10 horas da manhã e vai sair daqui do forno umas 600, umas 600, que é a ideia, né gente? Aí seria uma máquina mesmo. Umas 60 cartelas de modelinho vermelho. Legal, né gente? Então, deixa eu mostrar aqui mais de perto para vocês. Ah tá, esses aqui são aqueles modelinhos que caem, você não vê, depois aparece, você fala, ai meu Deus, tem que terminar. Então, rapidamente eu vou terminar. Mas esse vídeo é para mostrar para vocês, né? Há tantas andas, como é que se diz? Há tantas andas a gravação da maratona, da quinta temporada da maratona? Então, nós estamos chegando aí a 600 cartelas, se eu não perdi as contas. Não tem como perder as contas porque eu sempre coloco no tema, é só olhar o anterior, que aí dá para a gente ver, né? Então, eu lembro que eu estava fazendo esse modelinho aqui para vocês e vocês não viram pronto. E eu quero deixar claro para vocês assim, não é mentira, não é nada. É questão só de falar para vocês que já vendi algum deles, né? Fui fazer umas entregas, aí eu levei o bolinho assim, falei, não pode misturar não, porque ainda não mostrei para o pessoal. E já vendi alguns deles. Então, olha só que interessante, gente. Eu fiz aqui um modelinho pretinho, Já acabei com as cinzas. Viu, Roseli? Já acabei com as cinzas. Estava com uma casa de quase 200 cartelinhas cinzas. Então, passando rápido, porque é muito modelo para mostrar. Olha que lindinho esse, gente. Olha aí, as três rosinhas. Eu lembro que eu fui mostrar para minha filha esse modelinho, tinha uma pétalazinha sem pontinho branco. Falei, mãe, está faltando um. Aí eu comecei a rir, porque eu sempre faço isso. Então, passando rápido. Que eu quero sempre dar destaque para vocês em um modelo e outro, né? Esses aqui tem um montão, porque não parece, mas é o que vende muito. Inclusive, eu quero pegar e fazer mil de modelos diferentes para poder encher aqui o meu repertório. Então, é isso aí, gente. Mostrando. Gente, olha que show essa flor. É só inverter, gente. Botar o branco para dentro, você já tem um modelo, caraca, que a pessoa olha e quer. Então, agora eu vou mostrar para vocês. Aqui fechou. Eu acho que é isso, gente. Eu vou olhar lá no tópico anterior, porque a mente falha, né? Não podemos confiar na mente. Então, depois da preta, eu fiz a sequência de vermelha. Que eu coloquei até na minha foto de perfil, botei lá no Instagram. Vamos seguir lá. Me siga lá no Instagram, gente. É Adriana Adeline Matias, com TH, Adeline Oficial. Tá? Mas se você jogar Adriana Matias, eu acho que já aparece. Então, olha os modelinhos simples que eu fiz. Simples mesmo, gente. Ó. Mas que fica uma graça quando você vai mudando com quem você combina. Não sei se vocês perceberam, também muda o formato do risco. E aí eu vou tendo vários modelos, sendo que a base do modelo era um só. Ó, percebam a diferença da flor. Né? Então, passando rápido, porque aquela história que eu falei pra vocês, é uma repetição. Eu faço produção assim. Aí, cada dia eu vou fazendo uma cor diferente. Isso aqui foi assim. Eu comecei com essa cor azul e depois não tinha que botar do lado. Então, olha só como é que eu usei o vermelho pra completar, né? E ficou show, não ficou, gente? Legal, né? Uma coisa que eu não gosto muito de fazer, eu não tenho paciência e tem que ter, é um onestroke. Com aquele negócio de ficar o tempo todo matizando e limpando o pincel. E vocês sabem que, às vezes, o pincel não ajuda, né? Então, o que que eu faço? Eu faço alguns e os outros eu deixo pra lá. Entenderam? Tem que comprar lá uns pincéis novos pra mim. E é assim que a gente faz, gente. Que eu falo pra vocês. O pincel não tá ajudando? Faz o que o pincel tá ajudando. Quando ele tiver afim, quando você tiver um novo lá pra trabalhar, entendeu? Ou, às vezes, acontece de você debastar um pincel grande que fica miúdo, mas trabalha bem a beça. É o que mais acontece comigo. Foco tá, telefone. E aqui, gente, a sequência é rosa. Essa sequência eu terminei ontem. Então, é a mesma história. Repetição de coisas. Olha aqui, ó. Repetição de coisas. Sendo que vai dando uma variedade de modelos pra gente, ó. Às vezes, acontece de você fazer um negocinho. Gente, achei-se lindo. Acho que eu vou tirar uma foto e postar lá no Instagram. Você começa a fazer um negocinho, não gostou. Tipo, esse modelinho aqui, ó. Não gostei. Mas, esse também eu não gostei. Só que aí, depois, no final, quando você olha num conjunto, você percebe que ficou a coisa mais linda do mundo. Entendeu? E assim, você vai tendo variedade de modelos pra quando a cliente vier a comprar de você, ela ficar perdida. Ela fica perdida no que ela quer. Entendeu? E, gente, fala pra vocês que agora eu tô vendendo 10 cartelas por 40 reais. E tá saindo super bem. Entendeu? A gente tem que botar um certo aumento. As coisas encarecem. E a gente, às vezes, vai deixando o nosso preço defasado. Então, eu tô vendendo aqui 10 cartelas por 40 reais. E manicure, que é manicure. Gosta de comprar desenhos repetidos. Porque ela compra pra usar na cliente. Então, é bom você ter cartelas com modelos repetidos. Digamos, tudo rosa ou tudo borboleta. Pra agradar a sua cliente. Eu aconselho. E aqui vai finalizando o desfile, né? Porque é tudo repetido, gente. É aquilo que eu faço, que eu gosto de mostrar pra vocês. Ah, tá. E eu tava aqui pensando o que falar na gravação pra vocês. Vou falar que tem acontecido muito. Deu dar dica da cliente de ela comprar adesivo pra botar em banquinha de feira. Que a pessoa não sabe onde vender o seu adesivo. Vale pra quem tá produzindo adesivo também. Porque eu já trabalhei com adesivo em banca de feira. E daqui pro final do ano é época de estabelecer um ponto. Entendeu? Vale a pena, Adri? Vale, gente. Às vezes você marcar com a cliente duas vezes na semana lá no seu ponto de feira. Digamos, você trabalha a semana inteira pintando. Mas dois dias na semana você vai lá pro seu ponto de feira. Vai ver aonde você vai trabalhar e tal. E leva seus adesivos. Você vai vender modelo antigo, tá, gente? Tá aqui. Mas esse aqui não entra na conta. Porque é um modelo antigo que ficou perdido. Eu terminei ele. E ficou aqui no meio. Então vale a pena você botar seu adesivo na feira. Ah, Adri, quantos adesivos tem que levar pra feira? Gente, é interessante você levar bastante. Eu aconselho você ter pelo menos uma coletânea de 300 cartelos pra vender. E quanto que eu vendo? Ó, colocar 3 por 10 na feira. Você vai vender muito, tá? E aí a manicure, ela vai estar acostumada. Principalmente feiras de domingo, gente. Domingo e segunda, né? A manicure vai estar acostumada a ir te procurar naquele dia antes que ela não trabalhe. Tá bom? E também as mulheres que trabalham fora, que não tem tempo e tal. Vai na feira, sabe que ele vende adesivo de unha. Poxa, ah, eu vou comprar uns adesivos pra fazer minha unha. Essa semana eu vou trabalhar. Não tive tempo de ir pra manicure. Então, a banca de feira é uma ótima ideia. Você tá colocando adesivo pra vender. E pra quem quiser estar comprando adesivo pra estar revendendo. É só entrar em contato, tá bom, gente? Lembrando que pra vocês que é iniciante também, cartão tá na promoção. Pincéis tá na promoção. Então, pra quem tá começando e não sabe onde comprar pincel, cartão não tem perto de você. É pra onde? Não tem perto, gente. Tá bom? Aí eu vendo meus pincéis e vendo meu cartão. Ué, Drey, o que que é? Preconceito? Não, gente. Por causa do preço. Preste atenção. A pessoa não tem perto, vai gastar de passagem 100, 200, 50, sei lá, de passagem. É melhor comprar pelo correio, né, não? Então, eu encontro vocês no zap. Beijo pra vocês e até mais.